Olá, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal. Essa semana tem vídeo a semana inteira, de domingo a domingo. Então, se você curte conteúdo de moda masculina, tu tá no lugar certo. Se tu tá chegando agora, se inscreve aqui no canal, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. E pra você que já tá há um tempo aqui no canal e ainda não ativou o sininho, ativa esse sininho aqui embaixo, que aí o YouTube te avisa sempre que eu postar vídeo aqui no canal. De vez em quando vocês chegam aqui e me perguntam Ah, mas eu não sei onde tem essa roupa, essa camisa, essa calça que você tá falando. Ou então me perguntam o valor. Eu resolvi fazer uma série de vídeos aqui no canal, mostrando onde encontrar algumas roupas e qual o valor delas. Então, vamos lá. Eu tô começando por essas lojas que são as maiores, as fast fashion, loja de departamento. Que aí fica mais fácil de, dependendo de onde é a sua cidade, você encontrar aí. Eu sei que algumas cidades não têm esse tipo de loja, mas aí você fica esperto e daqui a pouco a gente chega nas lojas aí da sua cidade. E hoje eu vou mostrar algumas lojas que têm tom pastel e qual o valor, né, de blusa, calça, bermuda. Então, se liga aí no vídeo e bora pras dicas. Essa camisa rosa, tom pastel, ela é uma camisa básica. Então, pra você que, né, quer começar investindo aos poucos no tom pastel, não tá acostumado, não sabe se vai gostar. Cara, essa camisa é básica, é fácil de você usar com qualquer tipo de roupa. Como todo vídeo provador aqui no canal, é só você ficar de olho na hora que aparece a referência. Eu deixo o logo da loja aí do lado pra você saber de onde é essa camisa. E aí, o preço eu coloco na etiqueta. Então, fique esperto aí nos valores. E essa camisa ficou muito legal. Ela é uma camisa básica, já coloquei com essa calça destroyed. Cara, essa calça eu achei ela muito maneira também. E aí, né, deu aquela quebrada. A calça já mais destroyed, a camisa mais básica. Curto bastante esse estilo. O que vocês acham? Vocês gostam desse estilo também? Uma parte mais básica e uma parte mais, sei lá, diferente? Diz aí, o que vocês acham? E a próxima camisa é essa. Ela é rosa tom pastel e tem essa estampa verde tom pastel. Cara, o tecido dessa camisa era tipo uma flanela. Era um tecido flanelado. É um tecido muito bom, assim, já é mais indicado pra essas estações que a gente tá chegando agora, que é o outono e o inverno, porque ela dá uma esquentada. Embora seja uma camisa de manga básica, ela já dá uma esquentada. E aí, ela é uma camisa oversize. Cara, dá uma olhada nesse corte do lado. Eu curto muito camisa oversize que tem esse corte aí do lado. Dá um caimento melhor no corpo, não fica aquela coisa, sabe, muito armada assim na ponta. Já dá uma assentada, fica mais legal, veste melhor. A próxima camisa, essa daí, verde tom pastel. Cara, ela já tem essa lista na manga que dá uma pegada esportiva, uma pegada mais street na peça. Cara, eu gostei muito dessa camisa. Ela tem uma manga oversize. Eu ainda não falei sobre manga oversize aqui no canal, mas essa camisa, ela é, tem essa manga oversize, que é essa manga maior. E agora, no outono e pro inverno, também vai estar em alta essa camisa com manga oversize. Então, pra você, né, que tá perdendo aquele tempo na academia, pra gente, no caso, né, treinando o braço, fazendo aquilo tudo, a camisa oversize vai chegar pra esconder tudo. Sacanagem, isso não é pra te estimular na academia, não. Pode continuar treinando lá. Mas, a tendência agora é essa camisa de manga oversize. E aí, dá aquela escondida, mas fica um visual legal. Não só, no caso dessa daqui, não só a manga oversize, a camisa toda, inteira, ela é oversize. Ela já não tem aquele corte do lado, arredondado, como a outra, mas ela vestiu bem, vestiu legal. E isso é uma coisa que tem que ficar de olho numa camisa oversize. Quando você for botar, ela não ser tão justa na barra e ela também não ser tão grande, sabe, pra não ficar nem armado e nem aquela coisa muito presa. E aí, você tem que ver. Camisa oversize é pra ser camisa oversize, o nome já fala, né, ela é grande, tamanho grande. E é isso, na hora de você comprar uma camisa oversize, não compre uma camisa oversize muito justa, porque senão aquilo vai ficar parecendo um vestido, não vai ficar legal, assim, sabe, aquela coisa meio justa. Não é legal. O negócio do oversize é ele mais folgado, mais solto, então você tem que ver o tamanho certinho na hora de você comprar, ok? Próxima camisa é essa daí, pêssego tom pastel, meio laranja, tom pastel. E é o seguinte, essa camisa, ela também tem a manga oversize, você pode ver que ela é maior, não tanto quanto a outra, mas ela também já tem a manga numa pegada um pouquinho maior pra acompanhar, né, a blusa inteira ali, que ela é toda oversize, tem esse fecheclé do lado, que acaba, né, dando uma segurada e não fica aquela coisa armada, que é o que eu tô falando aqui. E essa camisa, ela tem a manga rablan. O que que é manga rablan? É essa costura que tem aqui do lado. Esse casaco que eu tô não tem, mas essa camisa tem, essa costura aqui do lado. E essa costura é o seguinte, pra quem não tem o ombro quadrado, o formato do corpo, né, tem pessoas que tem o ombro mais caído. O meu ombro, ele não é tão quadrado, ele já é um pouco mais caído. E no meu caso, usar essa manga rablan me detona, porque o meu ombro fica parecendo menor do que ele é. Então, esse tipo de corte de camisa, manga rablan, não é interessante pra você que tem o trapézio muito alto, ou pra você que tem o ombro muito caído. Foge da camisa com manga rablan, casaco, qualquer coisa. Corre da manga rablan, porque não te favorece tanto. Vai fazer você ficar mais fino. Dá a impressão de que você é mais fino embaixo e maior... Mais fino em cima e maior embaixo. E a manga rablan dá essa pegada diferente na camisa, né, no estilo da camisa ou do casaco. E aí, mas é interessante pra quem tem o ombro largo, o ombro quadrado, que aí fica mais legal. Bora agora, bermuda. Seguinte, essa bermuda, ela já é uma bermuda mais comprida. Não curto bermuda muito comprida abaixo do joelho. Então, eu dou essa dobra aí, igual vocês estão vendo. E aí, no dia, eu tava com uma meia estendida lá. O look ficou legal, coloquei com essa camisa preta aí, também de estroide. Gostei muito, ficou muito... Cara, a vontade foi de sair com essa calça, com essa bermuda. Curti muito ela. O que vocês acham? Vocês preferem bermuda mais comprida ou vocês preferem mais curta? Vocês gostam dessa ideia de dobrar? Cara, eu curto muito essa ideia de dobrar. Sério mesmo. Me amarro. Acho que, além de ficar num comprimento legal, fica, sabe, fica mais curta. Eu gosto da bermuda mais curta. Me diz aí como que vocês gostam da bermuda de vocês. Essa calça aí, Tom Pastel. Cara, essa calça tem muitas coisas diferentes. Vamos lá, vamos com calma. Essa calça, ela tem elástico na barra. E, além de ter o elástico na barra, ela também tem um zíper. E aí, isso faz a calça ficar mais justa embaixo e fica mais fácil de colocar também, né? Porque calça, quando ela é muito justa na parte de baixo e ainda tem esse elástico, é meio difícil de colocar. Então, essa aí com zíper, tranquilo. Tu abre o zíper, bota a calça, fecha. Ó, fica maneiríssimo. Gostei muito. Ela é uma calça mais justa na parte da canela e um pouco mais solta ali da coxa pra cima. Me diz aí o que vocês acham desse elástico na barra. Eu tenho gostado até hoje, tudo que eu experimentei, tudo que eu usei que tem esse elástico na barra da calça. Eu tô gostando, acho que fica um visual legal. Me diz aí o que vocês acham. Então, bora pros casacos. Vamos começar com esse casaco aí, rosa Tom Pastel. E é o seguinte, outra coisa que eu ainda não falei por aqui é essa estampa na manga. Essa estampa comprida, assim, na manga, às vezes é uma listra, uma frase. Cara, isso é tendência. Tá em alta agora no outono. Vai acompanhar a gente no inverno aí também. Então, o que você encontrar que tiver com essa, alguma estampa, algum escrito do lado, não precisa ficar com medo. Pode investir, porque vai estar usando por aí. Se você ainda tem dúvidas de como usar o Tom Pastel, acha que, sei lá, com cor muito clara, fica parecendo um babaloo, um big big, acha até que fica infantil. Já ouvi pessoas falando isso, que acham que o Tom Pastel dá uma cara de look infantil. Cara, tem um vídeo aqui no canal com quatro dicas pra usar Tom Pastel. Se você tá afim de usar Tom Pastel, alguma dessas dicas, com certeza tu vai curtir. E se você curte conteúdo de moda masculina, me segue lá no Instagram, me segue no Facebook, tem grupo, tem página. Tô sempre falando disso por lá. Quando eu encontro qualquer parada em promoção, eu sempre tiro foto, jogo lá no grupo. Então, de repente, né, se tem alguma loja dessa próxima da sua casa, ou você tá próximo da loja que eu tô falando, cara, fica uma dica aí pra você. E a gente se vê amanhã. Tem vídeo todo dia essa semana aqui no canal, hein? Tchau!